E aí, amor? E qual foi essa aquisição aí? Meu bebê? Ele pegou na luz e falou meu bebê. Ai, gente. Tem o quê? Água quente com placa solar. Água quente com placa solar, esperamos. Amém. A gente comprou um boiler aqui, elétrico, que é uma coisa que a gente não tem. E a gente, em tese, vai passar frio nos Açores e na Europa, então a ideia é aquecer água na placa solar aqui. Porque senão a gente tem que ficar ligando o motor e aí é um desgaste do motor que é bem desnecessário. Enfim, o bebê está lá funcionando. Gente, esse dingue. Olha a situação desse dingue. Vamos lá. Depois que o mastro ficou pronto e que os preparativos estavam nos finalmentes, a ansiedade começou a pegar por aqui. Agora era a hora. A gente ia atravessar esse Atlântico. Antes de partir, ainda resolvemos fazer uma última parada. Saímos de Simpson Bay Lagoon e fomos para Philipsburg, a capital de Saint-Martin. A gente queria aproveitar o Caribe até o último minuto. Estamos aqui do lado francês de Saint-Martin. Temos uma creperie. Viemos só comprar um tênis. Aqui, olha, os dois. Porque a gente vai subir um pico lá, não sei de onde. Lá em Horta. E precisamos de um tênis de trekking, que aqui é mais barato e a última oportunidade de comprar. Então, vamos lá. O cara tentou passar por aqui. Gênio! Não, não é possível. Mas, meu, que dó. Mas assim, né? Espere abrir aquela lá que funciona. Essa aqui não vai funcionar, amigo. Essa aqui é aquela ponte que gira, né? Então vai, vamos atravessar a fronteira, amor. Tchau, Saint-Martin. Tchau, lado francês. Bem-vindo ao lado holandês. Olha que viagem isso aqui. Vai piscar oito vezes e depois aparece no rádio. Vamos ver. E aí dá um flash. Nossa, é tudo de luz, assim. Esse negócio é uma doideira. Vamos ver. Tô aqui do lado. É uma tecnologia danada, esse negócio. Que bom, né? Tomara que a gente nunca precise usar. Vamos lá. Isso aqui é pra indicar que ele tava sendo achado pelo GPS. Olha lá. Flash. Aqui, ó. Acabamos de testar o Man Overboard. Olha lá, alarme e pop. Olha lá, olha lá. Sensacional. Esse trequinho aqui funciona. Maravilhoso. Senhor, ansiosinho da estrela. Que horas são? 8h14. 8h14. A ponte abre às 8h30. Amor, não fica zanzando por aqui porque tem... É... Bastio, hein? 3h... É. Enfim. Vamos ficar aqui boiando por 17 minutos, mas tudo bem. É... Hold on I got my hand on a gospel plow Won't take nothing for my journey now Keep your eyes on the prize Hold on Hold on Hold on Keep your eyes on the prize Hold on Aqui, ó, os Planktons Os Songsters Os Ventura Ai, tão bom, né? Ter sempre uns amiguinhos, assim Bom, a gente vai aqui o tempo inteiro junto Mas o Ventura tá aqui, é bem especial nesse momento Hold on Hold on Keep your eyes on the prize Hold on Tá um dia bonito Bom pra gente aproveitar Até queria tomar um solzinho, mas A gente tem trabalho pra fazer, ó Que beleza? Tá bom, né? Olha, que bonitinho, ó Isso aqui chama Boat Walk Um monte de souvenir Um parquinho E não tem... Nossa, não tem nada, gente Não tem ninguém O que eu quase devo dizer que é bom Pra gente, pelo menos Oi Tchau Obrigado Ai, judiação Acabei de me arrepender Porque pra eles deve estar bem difícil Tô mandando aqui Tô mandando aqui por Philipsburg Isso aqui é uma cidade, assim Que existe por causa de embarque e desembarque de navio de cruzeiro Mas, cara, não tem nada Tá vazio Ali, ó O mar tá ali Aqui, ó O Somster ali, ó O Barba tá logo ali também Aqui, ó A gente tava aqui Aqui, ó A ilha A parte francesa A parte holandesa E a gente tava aqui, ó No Simpson Bay Lagoon Aqui é Lagunes E as coisas todas que a gente vai E aí a gente saiu daqui Pela ponte E agora a gente tá Aqui Nós estamos aqui You are here Ó que bonitinha Bem turística Ó Mondiamonds, internet Nossa cara, né Perfumes e cosméticos Lá 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 Enfim Nós estamos ancorados um pouco mais pra lá Agora não dá pra ver Mas ó que carinha boa de praia Ó Corzinha de Caribe Olha aqui a lojinha Que nós paramos A gente foi atraído pelo Pelo enorme queijo Que estava na porta Imagina Se a gente não morreu aqui Eu só entrei pra comprar uma água Daí eu perguntei Se eles tinham uma amostra Pra gente comprar Pra gente provar E aí a gente morreu de amores Olha só Muito Holanda Daí eu comprei uma casinha dessa Na verdade essa daqui Que eu achei engraçado Coffee shop Muito bom Última refeição Nossa, não deu nem tempo de ligar a câmera Se já mordeu ele Já deu Isso é bom, né Última refeição pré-atlântica Eu tô comendo um conche Meu, eu vou sentir muita falta Que é muito bom aqui no Caribe E aí, tá bom? Tá Nossa, o hambúrguer Considerável, hein? Que parudo E eu vou provar o meu aqui Bom Vida de velejador é isso mesmo, né A gente tem que ser flexível E apesar de estar tudo pronto E da gente querer muito Sérgio teve uma torção nas costas Pegando um galão Eu tenho um pouco de ansiedade também Cada um lida de uma maneira diferente Eu também tô muito ansiosa Mas a gente vai ter que atrasar a nossa viagem Em dois dias, pelo menos Ele tá tomando morfina E com dor nas costas Deitado Aqui, acabei de sair da farmácia Vim comprar um Back belt, como eles chamam Uma cinta de Amarrar a coluna, ó Chique aqui Tudo vazio Tudo vazio Ó, super bonitinho aqui E saí Fiz um kit Super compra De cinta E lidocaína E Enfim Teve uma torção Travou Então a gente vai ter que retardar Por dois dias Mas tudo bem Não é por isso Que a gente vai deixar de ir Mas assim Não dá pra sair A gente não sabe A gente sabe até que tempo Nós vamos pegar Mas a gente não sabe Como é que ele vai Se ele vai piorar Ou se ele vai melhorar Então assim Mais dois dias de espera Mas mais dois dias Pra curtir também Felip's Bug Fazer o que É Plankton Songster e Baba Negra No meio Que bonitinho Essa fotilha daqui Aqui Respeitando as tradições Oferecendo um cabelinho Aqui pra Netuno Pra ele cuidar bem da gente Gente, ó Gastando um pouco de água doce Que não deveria Mas tudo bem Vamos fazer mais água hoje Ó Tem aqui minha oferenda Pra você cuidar bem da gente Netuno Esse processo dessa vez Não tá me assustando tanto mais Mas eu acabei de fazer um rabinho Cadê? Mota um rabinho aí Cara, passa o rabo de coiote isso aqui Aqui Lagarto passou um... Quando chama a iguana Ela deixou lá o rabo dela aqui Nossa Meu É que você não tem noção Do quanto duro pra cima O seu cabelo Tá engraçado Deixa eu ver Ó Vai sentir falta na travessia, ó Ó o povo tudo se abraçando Agora a gente só se encontra lá no baçóis Tá divertido Vamos ligar pra barçar, pra barçar Toma Tchau, tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso?